Seja você bem-vindo, bem-vinda. O nosso tema de hoje é como você vai fidelizar os seus clientes. Como você faz isso? Qual a estratégia que você deve fazer? O que você deve fazer para fidelizar os seus clientes? E ó, já vou pedindo para vocês aí, deixa um joinha legal para mim e também se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Então, pensa assim comigo. Eu fiz algumas anotações aqui e quero que você me responda. Você frequenta algum comércio, por exemplo. O que te faz ser seduzido por aquele estabelecimento comercial? É por preço? É pela qualidade do serviço? É pela forma de pagamento? Ou o que te faz fidelizar também? É pela amizade? Pela localização. Está vendo? O que te faz fidelizar? Eu entendo, já vou ser claro, breve com vocês. Até porque o nosso curso, nossas aulas e o curso todo que a gente faz, ele é simples, prático e objetivo. Ah, professor, eu quero um lugar que tenha um bom preço. Eu quero um local que dê uma qualidade de serviço muito interessante. Eu quero um local que atenda o meu desejo da forma de pagamento mais atraente. Eu quero, preferência, ir lá porque eu tenho alguém que já tem um vínculo de amizade ou parentesco, que sou mais afim. Ou eu quero que o local seja vizinho de casa, por exemplo. Ah, eu quero que eu dê dois passos, chego na esquina e já estou lá. Juntar tudo isso, muitas das vezes não é possível. Então, eu quero que você comente aqui. Escolhe um, ah, professor, eu quero tudo. Eu também quero tudo. Eu também quero tudo isso, mas eu não tenho tudo isso. O que te faz ser fidelizado? Como você se sente fiel a alguém numa prestação de serviço, ou na compra de um produto, num restaurante, enfim, em qualquer lugar? É importante eu ter um valor, um preço interessante? É interessante, né? Você está começando agora, aquilo que orienta os meus alunos que estão iniciando. Você está começando agora, começa com um valor, né? Um valor de entrada, um valor de começo de profissão. A terapia, nós sugestionamos que você comece com pelo menos R$50,00 por sessão. Então, vocês votaram na qualidade de serviço para fidelizar os clientes. Forma de pagamento, ninguém falou em forma de pagamento. Porque forma de pagamento é importante, é importante. Não vou falar que não é importante. Pela amizade e parentesco. Vocês perceberam que ninguém vai se fidelizar a um serviço pela amizade e pelo parentesco. Pela localização, ninguém, eu não vi ninguém falando sobre a localização. Efetivamente, não é importante. Então, em pensando nisso, vocês precisam usar, para pensar de forma estratégica o negócio de vocês. Quem vem por preço, por preço vai embora. Se você fizer um nada contra, fazer uma promoção ultra mega barata, justamente para atrair clientes. Só que, não é porque é super mega ultra barato o que você está fazendo, que você não vai entregar qualidade de serviço. O que vai fazer fidelizar o cliente é a qualidade do serviço. Entendeu? Bacana. Vamos avançar aqui. Você, no bairro, as pessoas não têm disponibilidade para ir para o centro, a cidade, ou buscar um terapeuta em outro local. Então, você fazendo o trabalho home care, como eu já comentei várias vezes aqui com vocês, o atendimento home care dá muito resultado. E quem se especializa em fazer o trabalho home care, normalmente não quer ter um espaço terapêutico. Normalmente. Por quê? Porque o home care, pensa comigo, home care você não paga aluguel. Então, home care, à medida que você se divulgue no seu bairro, vá até na casa das pessoas também, você vai ter grandes, grandes, grandes resultados. Eu vou passar agora, passar um exercício para vocês de harmonização, tá? Como você consegue harmonizar o seu cliente para, assim, ter muito mais resultados. Então, eu vou pedir para vocês, prestem atenção naquilo que eu vou fazer agora, que a gente vai trabalhar com o campo energético, coisa vibracional. Eu vou pedir para vocês fazerem assim, ó. Façam assim, ó. Tá? Imagine que aqui, ó, tem uma bola. Uma bola na sua mão. Essa bola, ela emana luz. Essa bola, ela tem uma determinada cor. E a cor, eu não vou falar a cor que é. Porque você vai visualizar essa bola de luz. E essa luz é impregnada de cores. Ou uma cor só, específico. Isso. Vai fazendo assim. Juntando, juntando, vai acariciando essa bola. Se você está fazendo isso para alguém, por exemplo, que está acamado, alguém que está deitado, né? E que precisa de uma energia, faça assim. Vai juntando, vai juntando. Vai adensando mais essa bola. E carinhosamente, suas mãos vão pegar essa bola. A energia está aqui. Você vai sentir que essa energia, ela começa a entrar pelo seu corpo, seus braços. Pode haver até um leve arrepio pelo corpo. Isso é natural. E isso é bom. Isso. Então, agora você está com a energia. Traga essa energia para o seu peito. Para você. Sinta essa energia entrar no seu coração, no seu pulmão. E, de repente, elas começam a tomar caminhos próprios. Você se sente mais leve. Mais contente. Alguma dor que você sentia, começa a aliviar. Começa a afastar a mão de novo. Junte a energia novamente. Agradeça por esse momento. Agora, no ponto que você falou, no local que você me disse, ou no local que você pensou que você tem, que tem a dor sua, ou a dor de alguém que você está fazendo esse exercício, você vai e direciona a sua mão. Toca o ponto do corpo que tem essa necessidade e entrega. Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou fazer aqui no meu peito, tá? Eu não estou com dor nenhuma, mas eu quero que você coloque a sua mão sobre o ponto que está doendo. essa energia vai entrar pela pele, vai atingir todo o órgão, todo o ponto do corpo. E esse local do corpo vai pegar toda essa luz, toda essa cor e vai envolver este órgão. Você sente o seu corpo todo vibrar essa luz, vibrar essa energia. respira, solta, respira, solta, bem? Pronto. Você fez, se a dor que você tinha, se ela diminuiu, se ela intensificou, eu quero saber de vocês, o que vocês estão sentindo agora? Podem comentar agora. Muitas das vezes, tem muitas coisas que acontecem com a gente, ou algumas coisas, né? Anotem aí vocês aí, anotem. Muitas das dores que nós temos, muitas das dores que as pessoas têm, é por quê? Porque a pessoa está conectada com a energia da dor. O que eu estimulei vocês agora? Eu estimulei vocês a se desligarem das coisas do mundo e prestarem atenção naquilo que eu estava falando. E aquilo que eu estava falando era energia boa. Dica da aula de hoje, reflexologia. Este exercício que eu fiz agora, é um exercício para você fazer lá na terceira, quarta sessão com o seu cliente. Vocês gostaram daquilo que eu fiz com vocês hoje? Gostaram? Eu acho que vocês gostaram. E ó, já vou pedindo para vocês aí, deixa um joinha legal para mim e também se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Pessoal, beijo grande para vocês, beijo grande, sucesso, se cuidem e ó, boas energias para todos. Até mais, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí,